Uau Te amo, mas não quero Nem te ouvir e te falar Por isso, Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me vejo preto em mar Mas olhando eu fico louco Por isso, Deus me livre De cara a você de novo Todo mundo te amo, mas viva Fugindo esse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas eu vejo você Coração dispara Então não quero Nem te ouvir e te olhar Menor bom que o mar com os tanos Não posso voltar Mas me livre de te amar Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo, mas não quero Nem te ouvir e te falar Por isso, Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me vejo preto em mar Eu te amo, mas viva Fugindo esse amor Não dá pra ficar cara a cara Não quero Nem te ouvir e te ouvir e te olhar Se eu te ouvir e 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 te ouvir Eu te amo, viva Fugindo esse amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal